Música Estudantes e moradores do bairro Sarandia, em Porto Alegre, promoveram um abraço simbólico nesta quarta-feira na escola Liberato Salzano da Cunha. Eles protestam contra a decisão da prefeitura de encerrar o ensino médio e o curso técnico em administração oferecidos no turno da noite. Hoje, dos 1.500 alunos, cerca de 500 frequentam os cursos. Eles cortando aqui de noite, tem muita gente que provavelmente vai parar de estudar, porque se tu não tem um incentivo no colégio, como é que tu vai estudar? Quem estuda de noite é porque trabalha dia a dia. Então, vai estudar num colégio mais longe de noite é muito mais perigoso do que aqui perto de casa. A notícia de fechamento das turmas vai afetar diretamente a família da Sabrina. Ela tem três filhos matriculados na escola e ela própria cursa o ensino médio. Quantos jovens não vão ficar na rua? Tem muitos que trabalham durante o dia, precisam da noite para estudar, o técnico também. Eu sou uma, minha filha é outra que está fazendo o médio e a gente pretende fazer o técnico, se cortar a gente não vai conseguir fazer. Porque facilita que a gente mora perto da escola, tem gente que não tem condições de estar pagando passagem, para a locomoção, para a escola. É bem triste o que estão fazendo com a nossa escola. A determinação da prefeitura é de que apenas duas turmas de técnico em administração e uma de ensino médio sejam abertas no segundo semestre deste ano. As aulas devem ser mantidas até a formação dos novos alunos. Eles acontecem durante a noite, no turno da noite, que é o turno que mais alunos matriculados nós temos. Então, não está se encerrando por pouca presença de alunos. Não, existe muita presença, presença grande dos alunos. A Secretaria de Educação de Porto Alegre diz que a decisão foi tomada antes que faltem professores para esses cursos. afirma que não há previsão de contratação de novos profissionais, já que o ensino médio e o técnico são de competência do Estado e não do município. Teria que fazer um concurso público para uma área que não é de competência exclusiva do município. Isso não é feito há muito tempo e nós, se fizéssemos isso, teria que ser sobre, para além do, com recurso para além daquilo que é constitucionalmente definido, de 25% para o município. Uma alternativa de gestão compartilhada foi sugerida por vereadores da capital. O governo do Estado ficaria responsável pela contratação de professores e a Prefeitura disponibilizaria a estrutura física. Mas a proposta ainda está sendo analisada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto